Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo Tem uma chance e as tuvidas que estão surgindo aqui em cima Eu posso ajudar você Quem é você? Por que você não vem com a gente? A gente tenta descobrir isso juntos Pega o lateral! O primeiro a ser beneficiado pelo perdão É aquele que perdoa Desculpa Não o perdoado Sua casa, cadê? Eu fico aqui, venha O mundo da muda não surgiu para promover o bem-estar da sociedade? Mais de um milhão de vírus em dois dias Eu já estou tomando conta disso O ser humano não morre quando o coração para de bater Morre quando de alguma forma deixa de se sentir importante O segredo do sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar Meu filho desistiu de mim A verdade é que a gente desiste um do outro Tem uma proposta para o homem que você segue Não desista do seu sonho, meu filho Não tenha medo do caminho Boa viagem Tenha medo de não caminhar Todo mundo merece uma segunda chance, Júlio César Sou o quê? Eu sou um vendedor de sonhos Eu vendo o que o dinheiro não pode comprar Eu sou um vendedor de sonho 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 Eu sou um vendedor de sonho